Tô assinando em mim! Tô assinando em mim! Ohhhh! Denrubei! Tô assinando em mim! Uuuh! Quadro é aqui o meu parceiro! HA 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 Ah claro 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 Estou tirando pra ele correr de mim Matei o cara aqui Boa Tomar no seu cu caralho Boa Betinho Ah mas o mano pegou... Olha o cara aqui Ih eu desci na hora Desci daí Matei, matei, matei Tem um aqui ó Mais aqui ó Seu cara não gasta Eu tenho ela, eu uso ela Caralho, caralho Estou tirando pra ele correr de mim Matei um cara que é boa Que saco Cara Tomar no seu cu caralho Boa Betinho Olha o cara aqui Ih eu desci na hora Desci daí Matei, matei Tem um aqui ó Atacando o atirador Atacando o atirador Mais aqui ó Tem o cara no gás aqui Tem 2x4 com a gente aí Tem 2x4 com a gente aí Eu roubei um Caralho Muito bom Jurço Coralho Ah Melhor Ah, velho. Tirei o colete dele. Tem um cara bem ali, ó. Olha, ó. Na sua frente. Eu vou de cima. Eu vou de cima. Tô direita, hein, mano. Aí, tô direita. Estão atirando em mim. Boa, caralho. Aí sim, meus amigos. Aí. Tá parado aqui não, cara. Uh. Seria ótimo, né? Uh. Doa. Fé naíra, tá roubando? Eu não vou dar um. Eu não vou dar um. Eu não vou dar um. O que é a blindagem? O que é a blindagem? 7.500 por caixa Ah Bira para os dinheiros Só para completar aqui É... Kilo Ah, não ficou? Aqui dentro Aqui dentro! Boa Eu queimou a venda Boa lupa Ameaça controlada A atuação Caixa O caixa está chegando A atuação A atuação A atuação A atuação A atuação O caixa está chegando Ah, me derrubou aqui na faca. Mas tá caído aqui. Tá revivendo ela aqui, mano. Tá revivendo. Ai, ai. Chegou um cara, matou os dois ali. Ehehehehehe.